A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodes, classificou a portaria ditada pelo governo que dificulta o combate ao trabalho escravo como claro retrocesso e defendeu uma pena maior para quem combate o crime. Segundo ela, a punição prevista no Código Penal de 2 a 8 anos de reclusão e multa é baixa diante da gravidade do delito. Raquel falou em eventos sobre o trabalho escravo nesta segunda-feira na Escola Superior do Ministério Público da União. A portaria foi suspensa liminarmente pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal. A decisão da ministra determina que as regras da portaria não sejam aplicadas, ao menos até o julgamento final da ação que contesta as alterações. Não há prazo para que o mérito da ação seja julgado.